Fala Carlão, continua aqui em Londrina, só tem gente boa, prateleira de cima do agronegócio brasileiro Nessa que é uma das maiores exposições, sem dúvida, do Brasil Luiz Otávio Pereira Lima, tá bom Luiz? Tudo bem Carlão? Beleza? Tudo bom, tudo jóia Rapaz, você vem sempre aqui em Londrina? Já faz alguns anos que a gente sempre participa aqui, a gente traz o gado na pista Hoje viemos para a reunião da Nelore, então... Hoje você está só assistindo aqui hoje? É, hoje estamos só de espectador e é bem mais gostoso, né? É uma delícia, né rapaz? Você não tem intenção nenhuma, né? Pois é, exatamente Escuta, e como é que está os preparativos? Final do mês, a Carpa participa lá do... participa, é promotora do Elo, o que vai acontecer lá? Então Carlão, esse ano nós estamos participando do Elo, nós vamos apenas com o lote, mas vamos muito bem representado É uma parceria da Carpa Serrana com o Maurílio Biagi Filho Nós estamos vendendo a elegância, é uma filha do Masc J, galera, na elegância 9 Paraguaçu Uma vaca excepcional, que junta tudo o que a gente precisa hoje, tudo o que a gente busca, né? É uma vaca bem avaliada, é uma vaca de um racial impecável, muito bonita, né? É carcaçuda, comprida, tá parida, muito bem parida, criando bem a cria, mostrando habilidade materna E segue preia novamente E depois que passar a exposemua, é só pensar no anual Carpa, né? Ah sim, já estamos preparando com carinho, né? O gado já está sendo apartado, separado, novamente Nós vamos vender as bezerras e novilhas da geração 2017, né? E vacas e novilhas, todas em excelente estado reprodutivo, bem avaliadas Realmente é um gadão para esse ano Querido, obrigado, viu? Foi uma honra encontrá-lo aqui Ah, é um prazer, está sempre com você, Carlão Um abraço É isso aí, esse Fala Carlão aqui com o Luiz Otávio da Carpa Vai ficando por aqui, direto de Londrina E aí Obrigado.